Eu lembro do Gabriel Pensador, uma vez ele lançou o disco que chamava Nada e Gás a Declarar Que tinha música Nada e Gás a Declarar E daí a música fez muito sucesso, daí dizia assim Vinha os backing vocais A, a, rá, arrebita, arrabeta, a, a, rá, entra Fernando Abreu E me diz, meu bem, o que mais que você tem? Os backing de novo A, a, rá, arrebita, arrabeta E o Gabriel arrebita bem a bunda, vagabunda aqui, a bunda, é tudo de bom Que você tem Foi um sucesso estrondoso Eu cantava essa música, assim, eu achava que É, nessa, as mulheres não tem conteúdo Você quer não dar, tem que detonar mesmo Como se a mulher tivesse a obrigação, o papel de ter alguma coisa a mais A ser mulher já é resistir Quando a gente nasce mulher, a gente já vem com um mundo colocado pra nós Um mundo cor de rosa Os nossos tratamentos são diferenciados A forma como a gente tem que ser educada Como a gente tem que falar, o que a gente tem que vestir Já vem com uma imposição como a gente tem que agir Às vezes a gente ouve coisas absurdas, assim Como, por exemplo, por que lutar? Por que lutar agora se a gente já conseguiu tanta coisa? Agora a mulher pode entrar num barzinho e tomar cerveja A mulher pode usar roupa curta A mulher pode vir pra uma praça e falar Sendo que há muito tempo era muito pior Agora a mulher até tem máquina de lavar Que facilita a vida dela, ela não precisa ficar no tanque Só que isso não significa que sejam avanços E que a gente tem que se contentar com isso A gente luta pra que a mulher seja livre Não significa que isso tenha melhorado E que ela tenha sido livre Porque a opressão, as formas de opressão Ela é travestida de outras maneiras E ela pode existir mesmo que tenha acontecido Um avanço tecnológico, um avanço na sociedade A opressão, ela sabe se transformar E atuar de diferentes formas Agora em relação à mulher negra, especialmente Eu, às vezes, me pego muito triste Acho que tem muitos problemas a serem enfrentados Primeiramente, nós ainda carregamos Aquela pecha da mulata Da mulher objeto de camimês Infelizmente, os povos colonizados A gente também ficou muito marcados Sobre isso Nós também projetamos essa visão E além das pessoas nos verem Como objeto de cama e mesa Muitas vezes, nós também nos vemos Como objeto de cama e mesa Então, eu acho que a primeira coisa É a superação desse estereótipo Nós precisamos superar isso aí Qualquer lugar Loja, restaurante, festa Quando eu vou Eu chegar Se eu chegar a moda Eles vão tratar como uma garota No momento que eu falar Eles vão dizer Ah, é travesti Entendeu? Mas o tratam como uma guria Normal Ou só no telefone Às vezes, eu ligo Pra qualquer lugar Hoje mesmo Eu liguei pra rodoviária E ele Então tá, obrigado, cara E eu Ah, tá, né? Valeu Eles confundem ali um pouquinho A nossa sexualidade Com a vulgaridade Como eu já disse Tipo, eles vão pensar Que a gente tá ali Vestida de mulher Pra... Tá pronta pro sexo É muito triste, assim A gente observar a perda de espaços Assim, é muito triste Quando a gente vira só quem enfeita a rua A mídia, ela exerce na sociedade Um papel muito importante De construção de valores De sentidos De construção de consenso social E dentro desse espaço A gente tem, por exemplo Como a Alice colocou Mulheres que trabalham fora E dentro de casa Elas trabalham também E aí isso é encarado Como um grande ato de heroísmo Como uma grande coisa que elas fazem Quando na verdade é uma exploração Tu vai olhar um filme Que tem a travesti Ou ela tá numa esquina Fazendo programa Ou sei lá É uma drogada Algo assim Ou é uma louca Mas nunca é uma pessoa normal Que tem o dia a dia Que trabalha Que tem, vamos dizer Tem família Que tem uma casa Nunca é É sempre algo exagerado Até quando que a gente vai ser sempre Refém de coisas tão antigas Tão, tão, tão antigas Nas escolas que eu trabalhava Às vezes duas meninas Se pegavam no pau E daí o argumento era o mesmo Duas meninas tão bonitas Brigando Mas que coisa feia Feio Bonito, né Aonde que tá A beleza E os brinquedos Que a gente escolhe E a divisão dos brinquedos De meninos e meninas E quem é que vai convidar As meninas Pra virem construir Uma rampinha de cimento Como os meninos estão E quem é que vai Brincar e comidinha Com os meninos E vai dar umas panelas E brincar Chefe Mini-chefe Sei lá, eu, né Bom, em um certo momento No McDonald's Existem sempre as diferenças Do que é pra menino Que é pra mulher, né O homem É Tartaruga, ninjas, mutantes Adolescentes Que protegem o planeta E salvam o mundo E então E cada um tem o nome De um artista Então assim, ó É um mundo rico De informações para o homem E o que que é Poli Acho que é Poli o nome O que que ela faz? Passeia no shopping Ela compra Entendeu? Então assim Os nossos heróis Salvam o mundo As heroínas Ganham concursos De beleza Nos ensaios Nas coisas Quando eu mostrava Minhas letras E tal Eu vi que a gente Não satisfazia muito A esse padrão Assim A gente era Considerada muito maluca Por defender O uso da maconha Ter a proposta Assim De se libertar Eu ainda não me considerava Feminista Nem sabia o que que era Não tinha leitura O fato de conseguir Dialogar com outras mulheres De ver no rosto Da outra As necessidades De dialogar A luta Que a gente tem Pela frente Foi muito significativo Para mim E dentro do setor De mulheres Desse grupo Eu consegui perceber Que a gente tinha Algumas indignações Em conjunto E que juntas A gente poderia Reverter Essa situação Tipo na questão Da marcha das vadias Quando eu soube Do que se tratava Eu quis aderir Imediatamente Não frequentei reuniões Nem nada Mas procurei fazer A melhor performance Da minha vida Naquele momento Naquele espaço Desde a fala Até a apresentação Ao vestuar Que era um escândalo Quando saiu Estilo de pombagira Mulher simpática Vadia Homem simpático Coisa mais Querida Mulher falante Vadia Homem falante Comunicativo O fato da mulher Se colocar Da mulher Olhar pra si Da mulher Olhar pra outra E não julgar Não chamar A outra De vagabunda Não chamar Outra de vadia Por usar roupas curtas Essas são coisas Pequenas Que podem sim Ser formas De se mobilizar Ser formas De mudar Essa postura Na questão da mulher Assim Na cultura Hip Hop Eu achava Que eu tinha Uma história Sofrida Assim Dentro de Dentro da cultura Assim De muita porta Na cara De agressão Muitas vezes Que eu sofri De Discriminação Eu fui discriminada Por ser branca Eu fui discriminada Por ser nova Fui discriminada Por ser velha Fui discriminada Por não ter estudo Fui discriminada Por ter estudo Por várias razões Assim E por Converdi várias linguagens Assim Ainda é um movimento Muito homofóbico Muito machista Ainda E foram barreiras Que a gente não conseguiu Transpor E quando eu entrei Pra frente Nacional do Mulheres No Hip Hop No ano passado E pude ouvir As histórias De todas as pessoas E pude ouvir Histórias de mulheres Que eu cresci Ouvindo Que eu tive Toda minha trajetória Ouvindo Eu fui ver Que as trajetórias Delas não eram Diferentes Da minha Tá faltando Sonho Acho que As nossas mulheres Negras Eu gostaria De convidarem Todas a sonhar Sonhar o melhor Foi assim E pros seus filhos Eu me lembrei Da minha mãe A minha mãe Nasceu em Alegrete Em 1903 Foi Morava no interior Num sítio De Machaca Sei lá eu Terras de Assim herdada De senhores de escravos E depois ela trabalhava Como empregada doméstica E a mãe sempre contava Como é que era Trabalhar na casa Do doutor Galan O doutor Galan Tinha lá Tantos filhos Como estudava E sabe Qual era o regramento Que aquela família tinha E a mãe trazia muito Daquele regramento Pra nossa família Então a gente criou A gente construiu um sonho Mesmo pequeno Então tudo que eu ouvia Pra mim Eu não absorvia nada Entrava de um lado E saia do outro Piadinhas Assim ó Palavrões A filha do Bassaca É machorra É lésbica É drogada Porque é gay É drogada Também tinha isso Os meus pais sofreram Preconceito Por outros Pais Por assim Como é que tu aceita Uma tua filha desse jeito A minha mãe Ela é minha filha Ela é nosso sangue Eu não vou abandonar ela Por nada Nesse mundo Entendeu Pra te começar A te aceitar Eu principalmente Fui ali na Caixatária Dos 17 18 anos Comecei a entender Me aceitar Antes tu percebe Por que eu e não Fulano Porque eu nasci assim Entendeu Porque as vezes Sei lá Pensar Prefiro morrer Do que ser gay Entendeu É complicado O pior preconceito É o teu mesmo Contra ti Não um dos outros As vezes dá assim Tu para e pensa Assim Bah Não vai dar hoje Tô Vou largar tudo Vou desistir Vou jogar a pessoa pra fora Vou andar o sapato Vou tirar o cabelo Vou cortar o cabelo Tu pensas isso Dá Não é fácil Tu assumir travestia Tu dá meio passo pra frente E nove passos pra trás Tu não pensa As portas todas se fecham Na tua frente Claro É chato tu ouvir É uma piadinha Mas tu sabendo O que tu quer realmente O que tu é E tu olhar Teu espelho Dizer assim Eu sou uma pessoa Íntegra Honesta Entendeu Não faço mal A sociedade Não faço mal pra mim Então assim Eu não tenho por que Eu esconder E ficar Absorvendo Aquelas Aquelas palavras Desagradáveis E te levar Pra um quarto A chorar A pensar E acabar com a tua motivação Do teu dia a dia Eu chamei minha mãe E meu pai E falei assim com eles Assim ó Tem uma coisa pra falar pra vocês Independente da atitude Que vocês tenham Diante do que eu tenho Pra falar pra vocês Eu tô sendo filha E eu preciso falar E a minha mãe Não deixou nem eu terminar De falar Assim minha filha Tu é que nem as tuas amigas Sim mãe Eu sou gay Eu gosto de mulheres E assim Então eu tenho uma coisa Pra te dizer Eu e meu pai Eu e teu pai A gente já sabia E que tu seja feliz Do jeito que for Que tu nunca vai deixar De ser nossa filha E a gente vai te apoiar Sempre Aí quando nós saímos Que a gente tava subindo A Benão Soares Eu disse pra minha mãe Eu não vou ser lavadeira Como assim ó Eu vou ser Professora Sabe Então Eu não sei se vale Mas é ter um sonho Então o que tá faltando Hoje Eu acho que é sonhar As mães As famílias Precisa sonhar Eu não quero reproduzir A mesma situação Que eu vivenciei Eu tenho parentes Eu tenho primos Eu tenho tias Na periferia Que estão reproduzindo Que estão na mesma situação Da miserabilidade Que estão na mesma situação Da exclusão Da sua mãe Da sua avó Trabalho num grupo No Servietto E a gente vê ali As meninas As muito novinhas Com filhas nos braços Elas estão se tornando Mães muito novinhas Nós precisamos De políticas públicas Pra evitar Isso aí Pra que a gente Quebre esse ciclo De pobreza De miserabilidade Intergeracional Tipo, agora No dia 7 de setembro Foi aprovada A carteirinha cidadã Pra nós Que travestis E transexuals Podem fazer Sabe, é uma carteirinha Que tu pode usar Como identidade tua Tipo, uma identidade feminina Minha Tu vai e faz Ou até mesmo Pra não ter esse constrangimento Estar em um local público Um posto de saúde Chamar E vão dizer João E levantar Maria Tipo, um momento Que o homem enxerga Aquela mulher Enquanto sua propriedade Ele se sente no direito De fazer com ela O que ele bem entende E aí isso inclui Violentar Isso inclui explorar Isso inclui abusar Isso inclui Diversos fatores E é muito difícil Que a gente consiga romper Com isso Quando a gente não consegue Romper com essa noção De posse Em Santa Maria A marcha das vadias Ela não aconteceu Do além Sem nenhum motivo Em 2011 A gente recebeu Uma estatística De que na delegacia Da mulher Os dados de 2011 Registraram 4.217 ocorrências No primeiro trimestre Até março De 2012 Eram 600 casos De agressão Que foram registrados Porém 10% dessas mulheres Efetivavam o BO E iam atrás Dos seus direitos Então esse número É ainda maior Nós não queremos Que as nossas mulheres Sejam estupradas Violentadas E nem Violentadas também Pelos companheiros Porque nós também Sofremos Nós Mulheres negras Também temos Grandes problemas E soframos A violência Do companheiro No mundo A cada 5 dias De falta Das mulheres Ao trabalho Um É em consequência Da violência Sofrida em casa As mulheres Ganham 30% A menos Do que os homens No mesmo posto De trabalho E com a mesma Escolaridade As mulheres São responsáveis Por 60% Da economia Mas representam 70% Dos pobres No mundo Ou seja A pobreza Tem cara E a cara Dela é feminina Qual é o mercado De trabalho Que as mulheres Negras Estão indo Elas estão Na verdade Reproduzindo Aquela prática Diária Da vida domiciliar Na casa Do outro Ou seja Sendo empregada Doméstica Sendo a diarista Sendo a manicure Então são essas As profissões Em que pese Todo o avanço Que a gente está Verificando Da mulher Ir para o mercado De trabalho Ainda assim Essa mulher negra Está indo Para o mercado De trabalho Numa situação Mais subalternizada Se não tem educação Não tem emprego Se não tem emprego Como é que tu vai trabalhar Como é que tu vai Te preparar Eu não estou achando Que nós precisamos Todos sermos doutores Não estou achando Não estou achando Que a mulher negra Tenha que ser doutora Tenha que ser professora Mas acho sim Que tem que ter Uma formação intelectual Tem que ter uma visão de mundo E tem que escolher O que queira ser Tempo atrás Era mais fácil Tu ir para uma esquina Do que eu no dia a dia Porque o preconceito Era bem maior Sabe Tu podia trabalhar Num salão Trabalhar numa loja Trabalhar sei lá E aí Não tinha outra escolha E a pessoa Ia para uma esquina Porque Não vai ter um travesti Na esquina Porque ela quer Porque ela gosta De fazer sexo Todo dia Toda hora Não vai ter isso Ela vai estar lá Porque eles não deram A oportunidade para ela A gente exaltar As referências femininas A gente votar em mulher Também A gente poder Comparecer Prestigiar eventos A gente repudiar Concurso de beleza A gente não consumir Produtos feitos com trabalho Escravo feminino Eu quero que esse dia 8 de março Seja um dia de reflexão De amadurecimento Quando a gente queria E quando nós lutamos Para marcar esse dia Como o dia municipal O dia da mulher Isso faz muito tempo Nós não estamos querendo Fazer festas Nós não estamos querendo Receber rosa nas ruas Nós não estamos querendo Que os donos Os empresários Os donos de lojas Ganhem em cima De mulheres que morreram Queimadas Não é isso O dia da mulher Não é o que nós Estamos fazendo Não é isso Não é festa É dia de reflexão E ao mesmo tempo É um dia muito bonito Acho que é um dia Também bonito Para De comemoração De confraternização Deve ser Mas jamais de comércio Jamais de Eu não me dei rosa No dia da mulher Fico curiosa Eu não me dei rosa Tchau